Música Bom dia, bom dia, bom dia! Sendo bem-vindos a mais um vídeo! E aí, nesse clima, Lau e Rienci, começamos o vídeo de hoje na merinha! Está rapado, está torrado, você está torradinho, meu filho? Você está torrado? Ó, ó, carinho no neném! Ai, pai, parou! Bem-vindos a mais um dia aqui na família VDC, família Telo, família Novich, não sei como você gosta de chamar essa família maravilhosa! DJ Anduan, esse sim faz a festa! Hoje eu estou na vibe de ouvir Lauren Hill! Vocês já ouviram Lauren Hill? Pesquisem Lauren Hill! Músicas muito bacanas como essa! Canta muito, canta muito! Essa também! Nossa, essa é uma das melhores! Se liga na entrada! Um dia! Um chap! Vou entender! Zaya! Eu não posso deixar muito tempo, senão pega direito autoral! Essa música é linda demais! Se liga! Essa música é uma das mais famosas! Essa música você já deve ter escutado! Essa aqui! Do hook that thing! My men and my women! Don't forget about the Dane! You listen, I am the monster king! It's about a thing! I feel it real! Boa noite. 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 pra fechar tudo, cara. Sério, mano? Vou demorar realmente mais, então. Porra, ficava sem dinheiro, aí fazia uma sessãozinha, aí volta. Ai, vambora. Eu só sento na sua cadeira de uns três em três meses, que eu demoro tanto pra cortar, que eu fico querendo deixar crescer, a Paola fica enchendo o saco pra eu cortar, né? Galera, olha como está esse céu maravilhoso, velho. Eu vou até lá no terraço pra ver. Você tá maluco? Nossa, que lindeza! É isso que eu falo pra vocês, gente. É sobre isso que a minha música fala, cara. Mundo Mais Azul. São essas atitudes de viver o mundo mais azul que eu falo pra vocês. Que eu falei pra vocês na música. Inclusive, você que não tá entendendo nada, se você não ouviu minha música nova ainda, tá aí no canal. Só jogar lona e evite o mundo mais azul. Por que viver o mundo mais azul? É viver o mundo que você passa a reparar, nas coisas simples da vida. Nem tudo vale o dinheiro, nem tudo vale o carro que você tem, a casa que você mora, as roupas de marca que você tem. Isso nada é importante. O que é importante é admirar as coisas simples da vida. Um pôr do sol bonito, uma árvore, um céu, a abelha trabalhando, cultivando o seu mel, ou a criança reparando nas estrelas lá do céu. Essa que é a mensagem que eu falo pra vocês do mundo mais azul. Então vocês sabem que a maioria dos vídeos aqui do canal eu sempre mostro a paisagem. Sempre falo pra vocês olharem pra lua, pras árvores, pros passarinhos, pra um cachorro. Enfim, as coisas simples que a vida dá pra gente. As coisas simples que a gente tem pra apreciar. Uma pessoa pobre pode apreciar uma praia, uma pessoa rica pode apreciar uma praia. Ou aqui no Rio de Janeiro tem uma favela em frente à praia. Tem várias favelas, né? Em frente a várias praias aqui. Então o gringo, o americano, vem lá de outro país passar férias aqui no Rio de Janeiro e vai pra praia. Só que a praia que ele vai, o mesmo moleque que mora na favela pobre também pode ir. Então são coisas simples que a gente pode admirar de um jeito simples da vida, sabe? Então eu sou uma pessoa que me liga muito nisso. Tipo, vocês viram e mexem e veem eu vendo... Olha galera, olha o céu como tá bonito. Nossa, olha isso aqui que bonito. Então essa é a mensagem que eu tenho pra vocês. Reparem nas coisas simples que a vida dá pra gente. Às vezes a gente tá tão ocupado mexendo no telefone ou preocupado em pagar uma conta que você não vai ter dinheiro pra fazer isso. Mas admire as coisas simples da vida que seu dia vai ficar melhor, tá bom? Essa é a mensagem. Agora deixa eu mostrar meu cabelo pra vocês. Eu não cortei muito, tá? Eu cortei mais em volta mesmo, ó. Cortei mais em volta que vocês viram que eu não tava nem dando pra ver minha orelha. Só que eu gosto muito de usar assim franja. Tipo, meio caído. Então... É que agora tá tudo bagunçado, né mano? Mas ó... Limpei bem, raspei, meio que raspei em volta. E deixei em cima maiorzinho, como eu sempre deixo. Certo? Então... A Paola ainda não chegou. Eu vou esperar a Paola chegar pra mostrar pra ela. Enquanto a Paola não chega, enquanto eu não desço, eu vou editar vídeo aqui pra vocês. Que vocês querem vídeo, não é mesmo? Não. Meu filho! Você não apareceu hoje. As pessoas andaram quando você aparece. Ó... Beijinho, papai. Lindo! Eu te amo! Eu te amo muito! Muito! 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 Eu acho muito engraçado quando ele faz isso. Ai meu Deus! Como vocês viram no vídeo passado. Que rola mini chefinhos na duquesa. Hoje é dia de mini chefinhos. Só que em vez de bolo, como vocês viram no vídeo. Hoje é coxinha. E olha quem vai fazer. Agora é o... Vai se comportar? Agora é o Miguel! Agora é o Miguel! O Miguel tá falando que vai se comportar, né Miguel? Você vai se comportar? Quero ver! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Que que foi? Vai lá! Ih, tá enjoado. Não quero. Viver o mundo mais azul. Viver o mundo mais azul. E só depende de você. Pensar que é simples ser feliz. E notar ao seu redor do mundo mais azul. Ai meu Deus! Tchau!